Eu estou a gostar do teu prato Estou a gostar do teu prato Olha quanto eu mais vivo A menina me não canto Para cantar teu encanto Para cantar teu encanto E a Maria não me engana A menina te vai com a Maria E a Maria não me engana E eu gostava desse bem Ela tinha malhar na cama Eu não perco minha forma E eu não perco minha forma E ela corra em terra E eu me adoro já tem manca E eu andei malha em cima E eu não perco minha forma Não gosto de coisa fraca Não gosto de coisa fraca Nem queria falar à toa Nem queria falar à toa Mas se o luxo é brilhante A idade não perdoa Mas eu ando à procura Não é uma coisa boa Não procura que ele voa Não procura que ele voa E aí vai-te ver carinho 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 Não sei, não sei, não sei, não sei. Mas não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Muito bem. Se o baralhar faz colher é-se, eu ganho esse duro, e se o baralhar faz colher é-se. Se o baralhar faz colher, toda a vida eu fui maluco, meu senhor, pela mulher. Agora vai ser brigada, peraí um bocadinho, que agora vai ser brigada. Agora vai ser brigada, mas eu estou bem virado pro meu corpo. Ela é uma mulher que gosta, mas eu estou bem virado pro meu corpo. Pai 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 Pai. Tudo está com a tarde rir, eu aguento só meu beiro, minha vida não não é mexer, então me acertar não é mexer, tudo está com a tarde, tudo está com o frio! Boa noite!